Salve, salve, rapaziada, começando mais um vídeozão pra vocês E hoje, rapaziada, o sonho do moleque aqui, ó Saberinho Surf, mano E essa daqui tem história pra contar Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve Deixa aquele like brabo pra fortalecer a gente aí Assiste o vídeo até o final, porque essa história aqui, mano, vocês vão ficar de cara Tamo junto e é nóis É, rapaziada, o sonho é de moleque, né, pai? Você tá maluco Salve, mano E aí? Tranquilo Salve, irmão Da hora Mano, vamos trocar uma ideia aí sobre esse carro Falar pra rapaziada desse projeto Que, mano, eu fiquei de cara com a história que você me contou Vamos contar pra rapaziada primeiro aí Vamos, vamos então Que nem você falou no começo, é sonho de moleque, né, mano? Eu sonhei com um carro desse E sou adepto de comprar rifa, mano E acabou que o projeto já veio montado, eu ganhei numa rifa Já veio no esquema Quanto você gastou? Investi R$16,00 Rapaziada, já viu uma saveira de R$16,00, mano Eu vou falar pra você Rapaziada, eu compro rifa todo mês Todo mês, todo dia, quase eu compro rifa, mano E nunca ganhei Aí você vê um maluco com R$16,00 e ganhou uma saveira de surf de dock, né? E lembrando, pai, essa daqui é surf de dock e é 1.8 Mano, difícil de ver, hein, rapaziada Difícil de ver de verdade, mano 1.8, eu nunca vi, mano É a primeira vez É, eu também era difícil eu ver É a primeira vez que eu vejo Eu sempre vi a 1.6 Aham Mano, vamos lá Você pegou ela desse jeito aí No esquema Pegou ela desse jeito, não fiz nada Roda, veio com roda, com som Tudo Tudo que tá legalizado Rodinha, a gente tava debatendo aí Que roda que, rapaziada, que conhece aí Que roda que é essa daí? Eu acho que é Tuareg, sei lá Ah, o que que você acha? Tiguan Eu acho que é Tiguan Eu acho que é Amarok não Porque é pequeno É, então Mas eu não manjo, mano Eu vou falar a verdade pra você Mas ficou chique Casou legal, mano Suspensão Suspensão é rosca slim, mano Nas quatro Nas quatro Baixa mais do que você Bandeja slim na frente Ela baixa mais Só baixa, daí ela só vai pra baixo Ela não sobe mais Tá no último Tá no último Você tá doido, mano Os homens adoram isso, hein Adoro, adoro O cara já me enquadrou Falou pra levar pro pátio Fala aí Você é louco Conseguiram, né? Tá legalizadinha De boa Esquece, papai Legalizada é outro nível Rapaziada Vamos mostrar os detalhes aqui Porque, mano Surf é surf, pai Não tem como, né, mano? Posso abrir aqui, mano? Pode, pode Dá licença aqui, mano Eu vou abrir aqui Tem uma lá atrás E abre aí Mano, interna Se chegou a mexer em alguma coisa Tá tudo original Originalzão Aí, rapaziada De praxe, né? Volantan surf Essa manopla aqui Que eu acho muito louca, mano Essa manopla é chique demais Ó, o acetato ali Azuzinho, né? Coisa linda, mano E essa aqui é a completona, né, mano? Até retrovisor elétrico, né? Retrovisor elétrico Só não tem ar, mano Só não tem ar Essa daqui Top, mano Mas, ó Retrovisorzinho elétrico, ó Top Você é louco Os bancão original Banco original Mano, e esses bancos aqui Eles não vêm escrito surf? Mano, eu acho que a 1.6 A mais nova Acho que é 2009 9 Vêm escrito surf Aham Quando chegou até estranhei Eu falei É, então Mas, ó É couro isso aqui? É couro, né? Vem, rapaziada Regulagem, ó É chique O bagulho aqui é outro nível, mano Outro nível Você tá doido Interninha braba Vou fechar aqui E aqui Pra fazer a alegria da criançada, né? O que você tá usando aí, mano? Você manja? Mano, ela já veio com esses dois set driver aí Aham Tem aparelhagem lá na frente Uma bateria ali Bateria de caminhão Que os caras falam, né? É E ali as duas cornetas aqui, ó Essas duas aqui é só o cone Não tem nada É só as duas de fora E a caixa Bate forte Bate forte Não é só os pancadão Bate forte E você tá ligado Que saveiro Sem som é carro de frete, né, mano? Exatamente Pode ser baixo Pode ser o que for Saveiro sem som é carro de frete Se não tem som é pra trabalhar É carro de tram Você é louco, mano Top demais Mano, os detalhes da surf Eu acho incrível, cara Esse carro aqui É uma coisa que, tipo assim Eu não sei como que é o esquema Mas, ó Que eu estranhei Tipo assim Será que é pintado? Como que é, mano? Que ele é diferente de cor Exatamente Eu perguntei isso pra um camarada meu, mano Ela não chega a ser da cor do carro Não, não é, então Mas é diferente É um cinza diferenciado, né, mano? Eu tô tentando descobrir Eu tava até querendo pintar da cor do carro Essa parte de baixo Eu fiquei, como já é diferenciado Eu fiquei pintado da cor do carro Automotivo jogar um brilho ali Fica da hora Então, o que acontece O que eu ouvi dizer É que essa parte clara aqui Ela é própria pra pintar já, né? Ela já é, tipo assim Mais lisa Pelo fato disso E a parte de baixo não, né? Mas se você pegar aqueles para-choques paralelos Eles já é tudo preto Não tem essa diferença de cor Exatamente E pra achar um para-choque original desse aqui É uma medalha, mano Não tem como E essa frentezinha aqui, né, rapaziada? Essa frente aqui é a que chama atenção Você tá doido? Olha isso, mano Que cena Mano, que cena, velho Ó Louca demais Mano, de detalhe Você acha que tem mais alguma coisa Pra mostrar pra rapaziada? Cara, acho que de detalhe não, mano É mais a história mesmo Que é interessante, né, mano? Ganhar um carro desse Não é toda hora que você ganha uma saveira dessa, né, velho? Top, né, mano? E era sonho de moleque, né, mano? Sonho de moleque, mano Sonho de moleque Isso que é da hora, né? Sonho realizado e... Agora é o sonho do meu moleque lá Vai ficar pra ele, se Deus quiser E ele gosta, hein, pai? Ele adora Você tá doido, mano? Ele vê carro e fala Papai, essa aí tá encostando Top, mano Você acha que a gente esqueceu de algum detalhe? Cara, acho que não, mano É, mano Não tem como falar, tipo É a combinação perfeita, rapaziada Surf Saveiro Baixa Com som, mano Você quer mais o que, mano? Você é louco? É 18 essas rodas aí? 18 Top, mano Top de verdade Pneuzinho que você tá usando ali é o quê? Pneuzinho é o 40 É o 6540 Já fica uma bordinha, né, mano? Ó Não tem como, velho Não tem como Não chega a ser aquele fita isolante Não, não Mas pra estacionar já dá um trabalho, né, mano? A guia, esses bagulho é Embaçado A roda tá arranhada assim Porque já veio assim Top, mano Não foi eu, hein, mano Não foi eu que arranhei a roda Não foi você? Não foi eu Você é louco Top, mano E a Elisa de lata, hein, rapaziada Linda demais Demais Mano, se o cara chegar com 50, então Leva embora? Cara, acho que não leva mais, não Uma semana atrás levava Agora não leva mais, não Já era Já era Você tá doido, mano É raro de ver, hein, velho Tá ficando difícil de achar uma surfinzinha Tá, tá difícil Montada, mano E eu vou falar pra você Bonita que nem tá essa daí Inteira, né, mano? E por apenas 16 reais Por apenas 16 reais ela é linda Tá ligado? Top, mano Você quer agradecer alguém, velho? Mano, eu quero agradecer o Bruninho Primeiro agradecer a Deus, né, velho? Top, mano Que, tipo, além de sorte Só eu acredito que seja uma benção, tá ligado? Tudo é benção E o Bruninho Por ter dado essa oportunidade aí De realizar esse sonho, velho Top, mano Tá ligado? E agradecer você Valeu, mano Por ficar fazendo esse vídeo É louco, satisfação total Satisfação Mano, eu não conhecia a história desse carro Ele me contou aqui, rapaziada Eu fiquei doido, mano Eu falei, caramba Eu participo de rifa Todo dia, toda semana E não consigo ganhar, mano E ele com 16 reais Eu vou saberia o bravo Você é louco Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Curte, comenta Compartilha aí Pra fortalecer a gente, beleza? Vamos seguindo forte aí Pros próximos vídeos E, ó Provavelmente Vai vir mais saberia aí no canal Fechou? Tamo junto E é nóis E é nóis